Fala, meus queridos! Esse é o nosso primeiro vídeo do dia e vamos falar sobre coisas muito importantes. O possível impeachment do Lula e o desastre econômico. Vamos começar com o desastre econômico e no final desse vídeo vamos falar sobre o possível impeachment para o Lula. Você vai entender. Estamos tendo uma CPMI que está chegando, temos uma CPI lá do MST, temos o desastre econômico. Você vai entender tudo que nós estamos falando sobre essa questão. Então, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dá essa força para a gente. Se você está no WhatsApp, no Telegram, compartilha com seus amigos. Vamos chegar ao maior número de pessoas possíveis para entender o que é necessário para que haja o impeachment do Lula. Eu e você queremos o impeachment do Lula. Se você quer o impeachment do Lula, vá no comentário e coloca eu quero. Bota lá eu. Quem quer o impeachment do Lula, você é a favor do impeachment do Lula, bota fora Lula. E você não é a favor do impeachment do Lula, coloca não. Você quer o Lula. Vamos lá. Primeiramente vamos falar sobre isso aqui. Rejeição à política econômica do ex-presidiário atinge 98% despesquisa. E nós temos essa pesquisa aqui para mostrar a você. Olha isso aqui, pessoal. Olha aqui essa pesquisa para você ver o que está acontecendo. Olha isso aqui. Ela entrevistou 82 agentes do mercado financeiro e 94% desses agentes do mercado financeiro ouvidos dos 82 disseram que confiam pouco ou nada em Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo essa pesquisa, 1% confia muito no presidente Lula. 1%? 5% mais ou menos e o restante pouco ou nada. O fosso que se cristalizou entre Lula e o mercado. Os detalhes desse modelo das regras que estão sendo discutidas lá em Brasília. Controle de dívida, ele disse que não será. Que não vai ter. E para o Unibanco, o maior banco privado brasileiro, a dívida pública vai continuar crescendo, mesmo com a nova regra para as contas públicas. Então, a expectativa de que o governo vai gastar mais e vai arrecadar mais para tentar resolver essa situação. Mesmo assim, não vai conseguir controlar a dívida pública. Então, você vê que aqui nós estamos falando de pesquisas e mais pesquisas que mostram que o Lula, ninguém confia no que o Lula, que tudo que o Lula está fazendo está levando o Brasil ao caminho de uma Argentina. O caminho da destruição. A sorte do Lula é que Bolsonaro preparou o caminho. A sorte do Lula é que, mais uma vez, o Lula consegue herdar um país limpo, limpinho, tudo preparado, com investimento já ao caminho, com muito dinheiro no caixa. Aquela que ele mentiu, não é? Não, que aqui só tem 25 reais. Um mentiroso, o Lula um mentiroso. Sabemos que ele deu um bilhão para a Lei Rouanet e espalhou dinheiro para todo lado. Sabemos do dinheiro que o Bolsonaro conseguiu, o governo Bolsonaro conseguiu botar um surplus lá na Petrobras, surplus em todos os lugares, nos bancos. Então, a sorte do Lula, que eu sempre falei para você que o Brasil não vira uma Argentina, não vira uma Venezuela, é porque ele pegou um país que estava crescendo, um país subindo. Ele herdou uma bênção deixada pelo Bolsonaro e sua equipe técnica do Paulo Guedes. Aí, ele trocou tudo, fez tudo de errado, está fazendo tudo de errado e as pessoas da economia, as pessoas que são pessoas que entendem de economia, 98% está dizendo que ele está fazendo uma tremenda, uma cagada. Pessoal, isso aqui é 98%. Só tem o Haddad, a esposa, Lula e a esposa que concordam que o governo está fazendo alguma coisa de bom. O resto, todo mundo sabe que o Lula está sendo uma desgraça total. Agora, vamos ao ponto principal da nossa live de hoje. Principal. Câmara recebe dois pedidos de impeachment contra Lula. Isso aqui, a gente vem falando disso há algum tempo. Nós temos uma CPMI que muitas pessoas acreditam que o Lula será impeachment. Depois dessa CPMI, teremos uma CPI do MST. Teremos várias outras CPIs. Por exemplo, já tem deputados querendo fazer uma CPI para investigar o Lula sobre esses supostos pagamentos mensalão 2.0 que o Lula está fazendo. Então, são muita coisa que está acontecendo agora que nós temos que prestar atenção. Na minha opinião, essa CPMI não vai levar o Lula ao impeachment. É tipo um boxe. Ele vai levar muita porrada, vai ficar zonzo, não vai cair. Mas é o começo de uma queda. Agora, eu quero que você entenda uma pergunta que essa mulher fez ao Lira. Porque aqui, ela vai responder uma pergunta que todos nós temos. Você vai entender agora. Presta atenção. Vamos lá. A pergunta que começou um processo de impeachment do presidente Bolsonaro diante de tudo que ele fez em todas as áreas. Por exemplo, nas fake news da saúde ou contra o TSE ou em atos antidemocráticos. Teve tanta coisa que ele fez fora da Constituição. Por que o senhor nunca quis iniciar? Porque quem faz o impeachment não é o presidente da República. Não é o presidente da Câmara, desculpa. Quem faz o impeachment é uma junção de situações que não se confirmavam, não se configuravam. Não faltava apoio popular suficiente para ele se manter. Apoio popular. Não faltava a economia no caos. Economia. Não tinha um degringolar de outros assuntos que serão e são pré-requisitos. Outros assuntos. Todos os presidentes da República, de Fernando Collor até o Bolsonaro, ou tiveram pedidos de impeachment ou responderam impeachment ou foram cassados por impeachment. Então, essa insegurança é ruim para o país, é ruim para a economia, é ruim para a população. Por que o senhor nunca conhece? Então, aqui, pessoal, é muito importante que você entenda o que ele está falando. O Lira é a pessoa... Até cometi um erro num outro live aí, dizendo que o Pacheco... O Lira. Lira, o presidente da Câmara, é a pessoa responsável para pedir o impeachment de um presidente. O presidente do Senado é o que pede o impeachment do juiz da Suprema Corte. Quer dizer, o impeachment do juiz da Suprema Corte começa no Senado. O impeachment para presidente do país começa na Câmara dos Deputados. Só que o Lira... É aqui, falando do Bolsonaro, o Lira está dizendo para a gente, para todos nós, o que é preciso acontecer para que o Lula venha a ser impeachmado. Por exemplo, precisamos um caos econômico, precisamos que a população apoie o popular e precisamos o crime. Então, três coisas têm que acontecer. Porque o Lira, ele não quer o impeachment, porque o impeachment a presidente, qualquer que seja, traz problemas econômicos, traz aumento do dólar, traz muitos problemas, porque a insegurança em um país traz problemas econômicos para esse país. Então, para que haja um impeachment, não é somente necessário que um deputado queira. Há de ter coisas acontecimento. Então, essas são as palavras do Lira. O Lira está mostrando para você o que é preciso acontecer para que ele possa colocar o impeachment do Lula no jogo. Então, digamos que a gente tenha uma CPMI, que vamos ter certeza absoluta. Eu sei que o Pacheco está falando de assinaturas da CPI. Não importa. A CPMI vai acontecer na próxima reunião, próximo Congresso, junto, o Senado e a Câmara. A nossa CPMI vai abrir. Ali o Lula vai levar muita porrada, vai perder muita moral. A economia está cada vez pior. Aumento da gasolina, aumento da carne, aumento da comida, Bolsa Família, aumento do dólar, inflação. Isso começa a levar o povo brasileiro a se revoltar. Essa revolta do povo começa lá, a revoltar. O povo revoltando, revoltando. Problema econômico, problema econômico. Mais revolta, mais revolta. Cria-se uma onda grandíssima, onde temos vários crimes do Lula para que possa impeachmá-lo. Com essas três coisas, aí sim o Lula poderá sofrer o impeachment. Mas antes do impeachment tem que acontecer. O povo tem que estar revoltado. Temos que ter um problema econômico para revoltar o povo. E temos que ter os deputados, que são os oponentes do Lula, mostrando os crimes que o Lula tem cometido. Essas três coisas acontecendo, nós conseguiremos impeachmá-lo. Através de CPMI, através de CPI e tudo mais. Então observe essas coisas, porque é o único caminho do impeachment do Lula. Então Deus abençoe todos vocês, que vocês têm um dia maravilhoso. Esse foi o vídeo número um. Logo, logo teremos o vídeo número dois. Não esqueça de compartilhar nos grupos de WhatsApp, no Telegram. Compartilhe com todos os seus amigos para entender o que acontece no nosso Brasil. Tchau, tchau. Te vejo no vídeo número dois. Um abraço.